Música Como é que é estar em Portugal? É como é que é estar em casa desse estrangeiro do concerto? Sim, pra gente foi muito especial. A gente está quase no meio da turnê e justamente no meio, quando a gente já está cansado de falar inglês, francês, outras línguas, a gente chegar e é a nossa língua, as pessoas são muito mais próximas, a cidade lembra muito o Brasil, então a gente se sentiu realmente em casa. Foi a primeira vez que atuaram em Portugal? O Meta-Meta sim, a gente já veio com outros projetos, mas o Meta-Meta é a primeira vez que se apresenta. E como é que foi a recepção? Aqui no Teatro da Trindade, esta casa que tem quase 150 anos de história. Sim, o teatro lindíssimo, então a gente ficou bem emocionado de poder tocar aqui, foi legal. E para voltar? Opa, tem que voltar logo. Música Tanta paixão, só compro, não aguenta, atinge o apogeu quando o sangue esquenta, é só pagar pra ver. Música